Olá, meu nome é João Maia e hoje começa uma nova série no meu canal intitulada de Bahamas Vlog. Então vamos começar essa série bem legal. Basicamente estou indo viajar para Bahamas e minhas férias e irei fazer vlogs diários. Deixe seu like ou você irá acordar com uma leve baguncia na sua casa. Basicamente está a noite e quando for basicamente sete horas da manhã, ligo minha câmera e começo a gravar a minha trajetória até Bahamas. Então, deixem seu like. Até amanhã. Chegamos aqui no aeroporto, eu estou muito cansado. Então agora, assim que chegar em Bahamas eu volto com vocês, ok? Falou. Chegamos! Olha aquela água, meu Deus do céu. Gente, já chegamos aqui. Estamos em caminho de onde é que a gente vai ficar. Como vocês puderam ver no último corte, as águas são muito bonitas. Eu espero que elas sejam também bem bonitas de perto. Chega lá eu filmo a água e tudo. Falou. Descomprometido aqui está a água, só que aqui não dá para ver muito direito, porque aqui ela está meio escura. A água do Caribe, que ela é bem rasinha, eu falo mesmo, são as praias. Hoje a gente não vai em praia nenhuma, então só foi um vídeo aí para mostrar eu chegando mesmo e tal. Deixem seu like aqui no primeiro episódio, se inscrevam no canal, bater 5 horas que faço o segundo episódio da gente na praia. Então é isso, muito obrigado e falou.